O ministro disse que a política de preços da Petrobras é autônoma e baseada na realidade do mercado, mas afirmou que é possível que o governo revise a tributação sobre a gasolina. Segundo ele, ainda não há prazo para definir se o governo fará de fato uma alteração, mas a possibilidade está sendo estudada. A questão é muito clara. A política de preços da Petrobras, e eu deixei isso claro na minha fala, é autônoma, baseado na eficiência corporativa, na realidade do mercado. Isso aí não há nenhum pensamento de qualquer discussão a esse respeito. A Petrobras fixa o seu preço de acordo com as condições de mercado e de produção da empresa. Em relação a outros fatores no instante, existem sim diversos fatores que adicionam o preço, seja questões, por exemplo, vamos pegar o caso do gás da margem, da distribuição das distribuidoras. Inclusive, existe uma possibilidade aí de uma ação do Cade a esse respeito. O Cade é uma entidade independente, está olhando isso. Mas, de qualquer maneira, é uma das questões que tem que se olhar. E existem também questões tributárias. Quer dizer, existe uma tributação grande no combustível que, na medida que sobe o preço do combustível, a tributação percentualmente fixa, porém, o valor sobe mais. Então, isso adiciona e é o mesmo processo quando o preço do petróleo internacional cai. Portanto, estamos revisando isso e ver se há alguma coisa a fazer ou não. Evidentemente, existem algumas questões que é objeto da atenção dos órgãos que promovem a concorrência e outras questões tributárias que vão ser analisadas com calma. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira, também está em Nova Iorque. Depois de se reunir com empresários, ele falou sobre a possibilidade de alterar a legislação para que o governo possa cumprir, no ano que vem, a regra de ouro, que estabelece que o governo não pode se endividar para financiar despesas correntes. Mas garantiu que, neste ano, o governo não terá problemas, já que existem alternativas internas, como a liberação do dinheiro do BNDES e a recuperação dos recursos do Fundo Soberano. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paola de Hort.